Oi, que bom que você voltou. O capítulo 1, versículo 2 da inteligência artificial, nós vamos falar agora de informações não estruturadas. Primeiro, o que são informações não estruturadas? Não imagina que assim, ah, o meu sistema de tecnologia de informação aqui é uma bagunça total, então é totalmente desestruturado. Não, tem nada a ver com isso. Informações estruturadas são aquelas que você consegue colocar em uma tabela, num banco de dados normal. Imagina uma planilha de Excel e você consegue buscar, ordenar por aquilo. Informações não estruturadas, elas são, por exemplo, a linguagem escrita, linguagem falada, fotos, filmes, coisas desta natureza que você não tem como fazer uma ordenação, não tem como você fazer uma ordem alfabética de sentimentos, né, ou de conversas naturais. Enfim, mas você pode explorar isso. Com sistemas de inteligência artificial, você pode, por exemplo, explorar imagens. Alguns exemplos do que você pode fazer com isto. Um, eu posso ensinar para o meu sistema, para a minha solução, para o meu cliente, o que é um vestido. Eu dou lá três fotos de vestido, três fotos de não vestido, e vou ensinando aos poucos. Eu consigo construir, então, um sistema que eu posso, por exemplo, olhar para todo o catálogo de vendas online do meu cliente e colocar aqueles tags que você normalmente tem que colocar manualmente. Isto é vestido, branco, esporte, dia, moda, né. Você pode ensinar no sistema a ler as fotos e fazer esses tags automaticamente. Outra coisa, você pode aprender o que o seu cliente gosta ou não gosta de acordo com likes que ele dá na sua página nas redes sociais. Se você tem uma loja de moda e ele vai fazendo muito like em determinados looks, em determinadas fotos, você vai aprendendo o gosto dele e você vai personalizando a interação com o seu cliente. Mais uma, sozinha, você tem a sua página numa rede social ou um blog e muita gente faz comentários. Você pode entender qual é o tom que as pessoas estão fazendo nesse comentário. Então, cada post seu, você pode usar um tom analyzer e analisar se as pessoas estão com raiva, contentes, entusiasmadas com o que você falou e com isso você vai direcionando e conhecendo melhor a sua audiência. Enfim, estes são alguns dos usos que você pode fazer de inteligência artificial para aperfeiçoar a sua solução e levar mais valor para o seu cliente. A gente volta na próxima com blockchain. Não perca!